Susto na manhã de hoje bem no centro da cidade, confira. Na Avenida Alberto Browne, parte do reboco de um prédio despencou do quarto andar na manhã de hoje. A marquise não conteve e parte dos pedaços chegou ao chão. Ninguém ficou ferido. A Defesa Civil interditou o local e enviou um engenheiro para fazer a avaliação. O trecho é de intensa movimentação de pedestres e o bloqueio prejudicou o comércio e o trânsito. Segundo a Defesa Civil, no início da tarde o local já estava liberado e uma tela de proteção foi colocada pelo responsável. Na semana que vem, uma obra deve ser feita no local.